Cidadão, resolva um conflito de forma rápida, simples e segura, sem sair de casa. Os Centros Judiciários de Solução Adequada de Conflitos e Cidadania realizam audiências de conciliação e mediação virtuais. Atendimentos nos casos de guarda dos filhos e visitas, pensão alimentícia, divórcio, brigas de vizinhos e muito mais. Você, morador de Mirassol do Oeste ou região, entre em contato pelo e-mail centro.mirassol.tjmt.jus.br Pelos telefones 653241 1620 ou 3241 1391 ou ainda pelo WhatsApp 653241 1391 Conversando, a gente se entende e, no final, todos ganham. Mais acordo entre as partes, mas paz social. Tchau!